Acho que finalmente chegou o meu momento. Se isso der certo, gente, eu juro que o título desse vídeo vai ser o quê? Plantão Bialzal, consegui ir na piscina do condomínio. Quem tá acompanhando aí a saga sabe que eu tô há dias tentando ir na piscina desse condomínio aqui que eu moro, gente. Nunca consegui ir, porque é muito lotado, eu sou muito vergonhoso, e aí sempre acabo deixando pra trás. Hoje é sexta-feira, está um dia ensolarado, propício, né, aí na piscina. Tá um calor, gente, um calor, assim, de matar. Vocês não têm noção do quanto tá calor aqui em casa. Aí eu fui agora, gente, lá levar o Insta a passear, né, eu falei assim, meu, eu vou passar na frente dessa piscina só pra dar uma olhada, dar uma curiada, pra ver se não vai ter ninguém lá mesmo. Quando tem gente lá, a gente, eu não consigo gravar, eu não consigo ir, não consigo fazer nada, porque eu fui com muita vergonha. E na maioria das vezes tem muitas crianças, então acaba que não dá pra gravar, né, vai que alguém não gosta, acho que eu tô gravando pra fazer alguma maldade, não sei, povo de condomínio é louco. E eu sou cagão. Então eu estava aqui esperando o meu momento de chegar, eu acho que ele chegou, e vai ser hoje, gente, finalmente. Gente, queria muito, muitíssimo que vocês comentassem, gente, aqui embaixo, comenta piscina, que eu vou dar a meio nos comentários de todo mundo, todo mundo que comentasse, isso me ajudou muito. E quem fizer um comentáriozinho aí diferente nesse vídeo, o vídeo do plantão, que eu vou postar hoje, se esse vídeo der certo, eu vou responder os comentários de vocês, tá, gente? Então eu vou estar esperando, pelo amor de Deus, deixa like também, faz tudo aí. Já vesti aqui meu short de piscina, vou com essa camiseta mesmo que eu estava usando, gente, porque eu não vou nem me arrumar muito hoje, porque vai que eu chego lá e não dá certo, eu tenho que subir e não tem a vida, eu não tenho nada. Infelizmente, não posso levar o bebezinho do papai, né, filho? O papai vai na piscina. Vou colocar aqui um negócio, pois existe, rapidão, já vou descer, gente, que hoje eu preciso, sério. Eu estava esperando por esse momento há muito tempo. O meu chinelão sempre de lei, me acompanhando em todas as sagas da minha vida. Não estou acreditando que realmente não tem ninguém. Como será que abre? Será que é só entrar? Pior que eu não sei nem se a piscina está funcionando hoje, gente. Talvez eu tome uma multa, talvez eu tome uma multa. Melhor ir lá perguntar antes, né? Estou indo lá perguntar, gente, porque vai que está sem ninguém, porque não está funcionando, não está lavando, sei lá. Eu não quero tomar uma multa, gente, se eu tomar uma multa aí, meu filho, nossa, eu vou chorar tanto. Moça, a piscina está funcionando hoje? Tá. É só segunda, né, que não funciona? Só segunda, é de terça a domingo que funciona normal. Tá ok, obrigado. Está funcionando, gente, é hoje mesmo o dia que eu vou. Ai, agora não precisa mais usar máscara aqui no meu condomínio. Agora que eu acabei de lembrar, eles mandaram no grupo ontem. Ai, eu vou na piscina hoje. Olha, gente, eu vou mostrar para vocês a piscina aqui do meu prédio, como que é. Tcharam! Essa aqui é a piscina do meu prédio, gente, é enorme. Nunca entrei, é bem linda, ó. Depois eu vou até tomar um sol nessas cadeiras aqui. Era legal se o Marcos estivesse aqui comigo, né, para me fazer companhia. Vou deixar minhas coisas aqui, né, minha toalha, meu pódio, se eu ando com ele para todo canto. E minha chave. Já vou bem correr para fazer minha foto na minha thumb, falando que eu consegui na piscina. Só me dá um pouco de vergonha, gente, porque todo mundo desse prédio que tem aqui atrás, ó, consegue ficar vendo a gente. Quem mora aqui no canto também. Mas tudo bem, tudo bem. Olhar de longe eu não fico com vergonha. Eu fico com vergonha quando tem que socializar. Estou tentando distinguir qual que é a parte rasa. Ali tem uma escada, né? Vou pôr ali que é mais fácil. Para eu começar a molhar nos meus pés. Primeiro que... Não sei se a água está gelada, deixa eu ver. Ai, gente, não está tão gelada. Está agradável. E aqui, ao contrário do meu outro condomínio, gente, a piscina, ela pega sol. No meu outro condomínio tinha piscina lá, mas era meio inútil. Porque, gente, não pegava sol, não batia sol. Vou entrar aqui pela escada, gente. Está gelado um pouco. Meu Deus, está geladão. Que... Ai, gente, mas não importa. Eu vou entrar gelada mesmo, porque eu não vim aqui à toa. Ai, calma. Eu acho que eu vou molhar meu corpo naquele chuveiro que tem ali, gente. Deixa eu me molhar por inteiro. Porque, nossa, está um pouquinho gelado. Está babado. Será que está ligado e a água desce? Meu Deus, quanta água, gente. Meu Deus do céu. Jesus, né, mano? Ai, mas agora que não sai tão gelado. Olha o tanto de água que sai, gente. Ao invés de molhar meu celular inteiro com essa loucura. Agora vamos, gente. Vou até entrar por aqui mesmo. Ai, finalmente, gente. Estou na piscina do prédio. Já que eu era o meu celular, mas tô. Vou até tirar uma foto, né, gente. Eu acho que é todo dia que eu vim aqui. Nossa, gente, é bem gostosinha. Juro. É muito gostosinha. Ai, só faltou uns drinks, sabe? Ai, caso, essa cerveja. Só que eu nem trouxe. Nem lembrei de trazer. Até porque eu nem sei se pode, né, gente. Ai, eu venho aqui com um monte de coisa. Desço todo programado pra passar a tarde aqui tomando uns drinks na piscina e tudo mais. E ai eu tenho que subir com tudo. Imagina. Eu queria, gente, ter coragem de entrar com o celular debaixo da água, né. Porque muita gente fala que o celular é a prova d'água e afins. Só que eu não tenho coragem. Uma vez eu entrei. Foi nas ideias, né, que eu vi na internet. O meu celular ficou um dia inteiro com o microfone ruim. E ai agora se o meu celular estragar, a gente vai comprar o outro só em 2030. Então eu tenho que manter ele bem. Nossa, passamos um helicóptero aqui baixinho. Direto que passa os helicópteros e começa a passar no Datena, gente. Vou sair um pouco pra deixar o meu celular ali. Pra eu mergulhar, né, gente. Que eu não consigo mergulhar com o celular. Ah, nem mostrei pra vocês. Mas aqui tem outra piscina pra criança, sabe. Só que ela é tão rasinha que eu acho que as crianças nem estão achando com o carro só no meu pé, né, gente. Só pra não ser quente. Meu Deus. Só pra falar que eu passei por todas as piscinas. Tentei um pouquinho agora aqui. Nesse negócio. É espreguiçadeiro o nome disso? Nem sei o nome disso. Tenho que aproveitar, né, gente. Não sei quando eu vou voltar. Meus pezinhos. Eu queria, gente, fazer amizade com pessoas que moram aqui no meu condomínio. Pra gente poder ir na piscina juntos, né. Porém, eu moro aqui já faz, sei lá, uns seis meses mais ou menos. Gente, eu não conheço absolutamente ninguém que mora aqui. Ai, nossa. Nossa, do nada. Batei uma preocupação. Coloquei a mão aqui. Eu pensei assim, será que a mão tá de fora? O pessoal tá vendo? Ela se traz. Mas não tá não. E aí, eu não conheço ninguém que mora aqui. Teve até um dia que eu recebi uma DM no meu Instagram de um menino que falou que a irmã dele morava aqui nesse prédio. Ele sabia que eu morava aqui por conta dos vídeos, dos stories e tudo mais. E aí, ele me convidou pra ir na piscina. Só que foi bem no começo. Eu fiquei aí com vergonha e acabei indo indo. Mas aí, ó. Se você assiste meus vídeos por algum acaso, você conhece o meu canal e você é do meu condomínio, me chame. Quero fazer amizades. Ai, gente, agora chegou umas crianças aqui. Meu Deus, muitas crianças. Eu tô com vergonha. Acho que vou embora. Nossa, tem um monte de crianças. As crianças já foram embora, gente. Queria tentar dar um pulo aqui na piscina. Será que eu consigo colocar meu celular parado em algum lugar pra eu me pular? Na verdade, eu queria fazer saltos sincronizados. Queria fazer uns mergulhos, mas eu não consigo fazer nada. Eu mal sei nadar. Vou deixar meu celular aqui. Deixa eu tentar pular. Eu não sei nem se pode pular, mas pulei. Eu percebi que aquela parte ali da ponta da piscina é mais gelada do que essa parte daqui. Acho que é porque aqui bate mais sol. Aqui bate um sol bem gostoso. Ai, quero vir com o Marco, gente. Enche um saco aí. Enche os comentários se o Marco vim comigo, que ele nunca quer vir comigo na piscina. Então, toda vez que eu penso em vir, eu tenho que vir sozinho. Mas hoje ele não veio mesmo porque ele foi trabalhar. Eu acho. Porque se ele visse que não tivesse ninguém aqui, talvez ele viria. Mas comentem aí embaixo. Marcos vai com o Biel na piscina, pelo amor de Deus. E aí ele vai vir, gente. A gente vai gravar um vlog bem legal pra vocês. Aqui na piscina. Ai, mas tá uma delícia. Valeu a pena esperar. Aí irei me retirar. Me secar aqui, né? Pra mim chegar em casa todo encharcado. Meu Deus, tô feliz, gente. Que consegui. Nossa, que touro, hein? Tchau, piscininha. Amei. As crianças saíram de fora perguntando se eu queria comprar um gelinho. Eu nem trouxe dinheiro, gente. Eu nem como comprar. Eu me sequei, mas o dia não tô de nada. Continuo encharcado. Nossa, tá um cheiro de comida tão gostoso vindo dali. Acho que minha vizinha deve ter feito uma comida bem gostosa, gente. Tá cheirando aqui o andar inteiro. Tomei um banho aqui, gente. Tô sentindo minha pele um pouco grudenta. Será que é do cloro, né? Porque geralmente piscina de prédio falam que tem muito cloro, né? Tenho certeza se é verdade não. Ai, não posso mostrar o quarto. Porque o quarto tá totalmente diferente. Em breve aí vocês vão acompanhar nos vídeos. É que o vídeo de hoje saiu primeiro do que o vídeo do quarto. Porque assim, é o plantão Bialzal, gente. Sempre que acontecer alguma coisa assim que for legal de mostrar e eu quiser muito postar no dia, vai ser plantão Bialzal. Comentem se vocês apoiam esse quadro aí. E eu acabei de sair do banho, tô pelado aqui. Eu fico morrendo de medo de dar pra ver lá da rua, sabe? Eu pelado aqui que eu tô aqui gravando e ainda não me troquei. Vou esquentar uma comidinha aqui pra me comer. Gente, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu fiz ontem. Já acabou, mas eu vou contar. Aí se vocês quiserem, eu posso fazer aqui no canal qualquer dia em algum dos vídeos de culinária. Gente, ontem eu inventei de fazer um arroz birubiro, que agora eu tô louco das receitas que eu vejo na internet, né? Aí eu vi uma receita de arroz birubiro e falei o quê? Vou fazer, vou reproduzir. Isso foi uma delícia, gente. Nossa, vocês não tem noção do quanto ficou gostoso, juro. Eu comi essa pra nem acabar. Aí eu estou aqui acompanhando a prova do Big Brother, que tá desde ontem. E eles ainda estão aqui. Tô torcendo pra Nath ou pra Lina ganhar. Vamos ver se elas conseguem. E eu tô muito feliz que eu consegui na piscina hoje, gente. Vocês não tem noção, o Marcos acabou de chegar do trabalho. Tá tomando banho. Tô aqui, nesse momento, fazendo a thumb do meu vídeo novo pra me postar hoje, do plantão que saiu aqui às pressas. Então, ó, vocês curtam esse vídeo, comentem. Falem se vocês querem vir mais vezes eu na piscina pra eu gritar na próxima vez, fazer um escândalo, fazer saltos sincronizados e tudo mais. Tchau, 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 tchau.